Chegou em pessoal, jabuticaba, sabará, olha que benção, sabará muito produtiva, frutos graúdos, olha quantas pessoal, não dá para escolher, top demais, muito carregado, e frutos graúdos, olha o tamanho desses frutos aqui, quantidade de popa, olha, muita popa, chegou muitas outras coisas, híbrida, olha o tamanho dessa híbrida, que top, olha, no vaso produzindo demais, demais, demais